No Barradão lotado, não tem pra onde, é vitória do Vitória. É mais um triunfo da equipe baiana. Vão ter cinco times do Nordeste, sim, na Série A do ano que vem. O Vitória consegue com mais de 30 mil pessoas, com certeza, lá no Barradão. O Vitória consegue uma grande vitória diante do Fortaleza, um time que estava brigando por Libertadores, mas o Vitória vem numa pegada muito boa dentro de casa, inclusive no campeonato. Vem fazendo pontos dentro e fora de casa e conseguindo a classificação para a Série A no que vem. Foi importante. Vamos contar aqui tudo desse jogo, os detalhes e, sem dúvida, eu peço que você deixe o like. É importante o seu like. Vamos contar tudo desse jogo, destaques e, sem sobredúvidas, vamos mostrar aqui a tabela, que é o que importa, né? Vamos mostrar o Z4, as equipes que estão aí capengando para cair para a Série B e a gente vai trocar essa ideia do Vitória. Vitória, Fortaleza, Esporte, Ceará e Bahia. Os cinco times do Nordeste, que eu, particularmente, considero as cinco maiores equipes do Nordeste. Coincidentemente, essas equipes estão na Série A. Comemora, torcedor do Vitória, comemora, porque o Vitória, ele vence um jogo que poderia ser goleado. A gente vai contar aqui, mas, sem mais delongas, vamos falar desse grande jogo. Primeira coisa, todo mundo poderia dar o favoritismo para o Fortaleza, que, até certo ponto, disputou o título, até certo modo, do campeonato. O Botafogo está com a faca e o queijo, vem de Libertadores, inclusive. Quem não viu o meu vídeo sobre esse jogo, Botafogo e Atlético Mineiro, na final da Libertadores ontem, vai lá no Instagram, quem tem Instagram, arroba Janderfoot, que você vai lá, você vai ver o vídeo. Está bem visualizado, muito obrigado, galera, pela audiência. Uma vitória do Botafogo e agora o Botafogo está na frente, né? Depois que ganhou também do Palmeiras no Allianz Parque. O Botafogo está bem demais na fita. E aí o Fortaleza disputou, até certo modo, o título, mas depois começou a desgarrar, caiu ali em posições. Começou a cair para quarto e provavelmente vai perder posição também. E o Fortaleza começou a perder um pouco de força no campeonato. O Gás, né? Amigos, torcedores do Fortaleza aqui que me acompanham. Mas o Vitória é do Carpini, ele vem embalado, ele vem fazendo grandes partidas. Vem fazendo vitórias importantes, vem conseguindo pontuações que muita gente não esperava dessa grande reação no segundo turno. Aliás, o Vitória é um dos melhores times do segundo turno. E o Alejandro é um dos artilheiros pontuais do campeonato. Está ali com 13 gols no campeonato. É um cara que é artilheiro do campeonato. Então, o Alejandro, ele é um cara que está com, vamos dizer assim, com um faro de gol apurado. E só quem tem a ganhar o Vitória. O técnico Carpini, a torcida no Barradão que incendeia. Belo mosaico a torcida do Vitória fez para essa partida diante do Fortaleza. Um duelo de leões, mas que o Leão, baiano rubro-negro, conseguiu uma excelente vitória. O time do Vitória inicia avassalador dentro de casa. Jogando com marcação alta, marcação pressão. O Fortaleza tentando sair para o jogo. E numa dessas, vamos dizer assim, numa dessas tentativas de abafa, conseguem fazer o primeiro gol. Um gol do Alejandro. Depois, o Vitória recebeu alguns ataques do Fortaleza. Mas não foi nem perto do que o Vitória estava produzindo. O Voivoda botou uma equipe que jogou, notoriamente, o Fortaleza jogou no contra-ataque. Na tentativa de falha do time do Vitória. E mesmo assim, eles não conseguiram ser contra o Dez. Porque a linha de defesa, o William Oliveira também fez uma baita partida. Inclusive, o William Oliveira participa do terceiro gol do Vitória. E aí, a defesa com o Wagner Leonardo, com o Neres. Neres, excelente partida do Neres. Fazendo uma partida muito boa. E o Arcanjo também, né? O Lucas Arcanjo fazendo uma partida pontualmente muito boa também. A defesa em si, do time do Vitória, fez uma boa defesa. Fez um bom jogo. Conseguiu fazer uma boa linha. E foi difícil para o Fortaleza tentar infiltrar. Tanto é que o Fortaleza estava tentando chutes fora da área. E vários cruzamentos. Fortaleza tentou cruzamentos. E muitas vezes, cruzamentos que não deram em nada. Cruzamentos sem objetividade. Por quê? Porque o time do Vitória estava conseguindo fazer com que o setor de defesa esteja bem postado. E numa dessas trocas de passes, lá atrás, na saída de jogo do Fortaleza, foi um erro de passe. Um recuo. E acaba que a bola quica em cima do pé do João Ricardo. Aliás, eu quero frisar aqui. João Ricardo salvou o Fortaleza de uma baita goleada. Se não fosse o goleiro do Fortaleza, poderia ter sido um placar mais elástico. Mas, enfim. Agora uma pausa rapidinho aqui para falar da Montenegro Cargas, que é a patrocinadora oficial do canal Jean DeFood. Nosso compromisso é com você. Com toda a segurança e agilidade, levamos sua carga até o destino. Pensando sempre no conforto e na segurança dos nossos clientes. Trazendo confiabilidade e rapidez nas nossas entregas. Conte conosco para garantir a melhor experiência logística. Montenegro Cargas. Há mais de 10 anos, transportando compromisso. O time do Fortaleza vacilou. Cuchilou ali um morrinho artilheiro no pé do João Ricardo. E aí o Vitória acabou fazendo 2x0. Isso, primeiro tempo, 2x0. O Marinho, o Lucero tiveram algumas tentativas de ataque ali. O Marinho até ficou o jogo inteiro. O Lucero foi substituído. O Fortaleza não estava conseguindo encaixar um bom sistema no ataque, no contra-golpe. E o Vitória continuava tendo uma partida regular. Mas no segundo tempo, quando o jogo vira, o Fortaleza vem para cima. O Fortaleza começa a ter uma blitz. Começa a apresentar jogadas ali. Felipe e Jonathan. E detalhe. O Voevoda mudou. Teve algumas mudanças. Botou algumas peças diferentes. O Caleb, por exemplo, entra no segundo tempo. E o Caleb, de imediato, já tenta ali alguns chutes para poder ter uma resposta. E não consegue traduzir isso em gol. No meio para o final do jogo, o Vitória chega ao terceiro gol. O João Ricardo faz a defesa, mas a bola sobra ali. E o Vitória faz o 3x0. Nesse 3x0 foi avaliado. O Vara avaliou. E aí foi anulado esse gol. Mas não tirou o ímpeto do time do Vitória jogando. Mesmo que foi anulado. O Fortaleza até tentou, em alguns momentos, tentar atacar. Teve algumas jogadas que precisou da defesa trabalhar mais uma vez. Mas pouco assustou, na verdade. A equipe do Fortaleza pouco assustou o goleiro do Vitória, o Lucas Arcângel e a defesa. O Wagner Leonardo jogou de terno. O Nery jogou de terno. E o Vitória, merecidamente, fez o 2x0. E conseguiu sacramentar aí uma vitória importante dentro do barradão. Fazendo com que o Vitória não brigasse mais pela zona do rebaixamento. O Vitória agora é Série A. E mais cinco equipes do Nordeste vão estar na Série A ano que vem. E aí a classificação. Agora, Fluminense, Red Bull Bragantino, Juventude, Criciúma. Essas equipes, o Juventude vai permanecer provavelmente. E agora, Red Bull, Criciúma, Fluminense, que se cuide. Porque são duas vagas para essas três equipes. Provavelmente, uma dessas equipes, o Atlético Paranaense até, sofreu um empate dentro de casa com o Fluminense. Mas, o Atlético Paranaense não tem mais chance de rebaixamento. O Corinthians, que até outro tempo aí, antes da reação corintiana, no segundo turno, estava brigando também por essa zona do rebaixamento. O Grêmio conseguiu uma vitória importante diante do São Paulo. Então, dentro de casa, o Grêmio vence, respira, e, consequentemente, fica um pouco mais longe de brigar pelo rebaixamento. Enfim, pra mim, essas três equipes aí, e eu acho que pra todo mundo que analisa a tabela, uma dessas três equipes ali, dessas três, duas, vai cair e uma vai sobreviver. E vamos ver aí, faltando duas rodadas, vamos ver quem é que vai jogar a Série B do ano que vem. Parabéns ao torcedor do Vitória. Fez uma excelente festa, grande mosaico, jogadores abraçados ali com a diretoria, os torcedores felizes dentro do barradão. E o torcedor do Fortaleza não tem que se lamentar. Por mais que brigue por um título e tenha escapado, mas eu acho que o Fortaleza, a missão do Fortaleza, sem sombra de dúvidas, era uma Libertadores ir pra uma Libertadores novamente, e o Fortaleza vai pra Libertadores novamente. Então, eu acho que o Fortaleza também, a longo prazo, fez um excelente campeonato. Vacilou em diversos momentos, que não conseguiu buscar a vitória, ou não conseguiu uma vitória que parecia fácil, parecia ser, vamos dizer, real, mas eu acho que os times não são perfeitos. O Bahia também conseguiu uma vitória ontem, na Bacia das Almas, contra o time que já está rebaixado e tal, mas conseguiu. Então, o Bahia também pode entrar numa zona até maior do que eles tinham como expectativa pelo recorte recente da tabela aí. O Corinthians também pode também beliscar, o Vitória pode beliscar uma pré-Libertadores, é inacreditável, mas isso pode acontecer. Enfim, deixa o teu comentário, tá? Deixa o teu comentário, deixa o like aqui. Estou precisando de você se inscrever aqui, quem não é inscrito, e ativa a notificação, manda para os grupos do WhatsApp para compartilhar. Abraço! E aí E aí